Salve salve galerinha, beleza? Tranquilo Jairzão de volta a estrada aí, estão aí no Norte do Paraná, em terra rica Mas eu nunca fiz vídeo aqui nessa região não, viu? Tem bastante, tem uns 3 mil e poucos vídeos aí no YouTube, mas aqui é a primeira vez que estou fazendo vídeo Pra essa região do Norte do Paraná Estou filmando com a GoPro, galera, então ainda não achei uma posição bem bacana ainda pra filmar, fazer uns vídeos mais legalzinhos aí Assim que der eu vou fazer uma enquete, né? Pra ver qual ângulo vocês acham melhor Uns gostam da câmera mais atrás, outros gostam de ver eu falando, que nem eu fazia antigamente os vídeos É, um quadradinho voltando pra mim E filmando a estrada Estamos numa estrada rural, aqui no meio do canal avial Já fiz o carregamento Vocês devem ter visto no vídeo anterior aí o sufoco que eu passei aí no meio da estrada de chão E agora eu tenho certeza que eu errei o caminho O caminho certo seria mais ou menos sair e pegar só um pedacinho de estrada de chão Mas tá bom, deu tudo certo, não tive nenhum problema, graças a Deus Estamos retornando agora pra Curitiba Vamos seguir viagem Tá bastante calor aqui Hoje é dia 22 do 12 de 2016 Quase Natal, né? Estamos chegando Natal aí Vamos tomar cuidado nas estradas Vamos prestar atenção porque é muito movimento de veículo Muito movimento de pessoas que saem pouco em rodovias, né? Então tem que prestar bastante atenção, tomar cuidado Principalmente com as ultrapassagens Tomar cuidado com a velocidade E cuidar dos pés de breque, né? Dos outros aí Pés de breque, pra quem não sabe, são automóveis da cidade Pessoas que não tem tanta habilidade quanto a gente Embora que todo mundo tá sujeito a faias Mas a gente tem pouca experiência aí Então a gente tem que tá mais cuidando dos outros A gente que trabalha com caminhão maior tem que ter cuidado ao menor Fica a dica então, galera Estamos voltando aí, fazendo os vídeos Vou achar uma posição legal pra fazer Os vídeos Vamos montar uma enquete aí Pra ver qual posição vocês acham melhor Tá bom? Vídeo aí novo Vídeo da nova Canal repaginado E vamos Filtrar aí Fazer uns vídeos bacanas pra que a galera curte Tá bom? Vai depender do que vocês curtirem Do que vocês gostarem Vou tentar criar Uns vídeos bem legais pra gente postar aí no canal Quero ver esse canal bombando, hein? Olha quanta manga aqui, rapaz Norte do Paraná aqui em manga é mato E esses pés que tem aí, que vocês tão vendo É tudo manga Tem muita manga ainda Agora só tem o pé no caso, né? Acho que agora não é época de manga, né? Eu passei em Paranavaí Passei em Maringá Araponga Estão andando por tudo aqui Esse lugar aqui Uma região muito Muito bacana Muito rica Em cultura de De tudo, né? Lavoura, né? Em Apesar que as cidades também Hoje em dia Essas cidades do interior Também tá infestadas de De tranqueiragem Também, né? Hoje tava ouvindo Uma rádio local pela manhã aí É É salto, é rua Tem tudo que é canto, né? Não escapa mais nada Um asfaltinho aí de De área urbana É uma PR Essa aqui, uma PR É PR80 Não, PR 180 PR é porque É uma rodovia estadual, né? Tá boa Ela é estreitinha Mas ela tá boa Aqui eu vou pegar lá A 2 A 3, 7, 6 Sentido punitivo Tá bom? Carregado aí 35 toneladas Vamos embora Galera Espero que vocês Curtam o vídeo Vamos refazendo aí Vamos Gostar bastante vídeo Pra vocês E Tamo de volta aí Tamo na Atividade Tá bom? Um abraço pra vocês Espero que tenham gostado aí Do canal E Vamos Vou procurar fazer Mais entrevistas Conversar com mais pessoas É Conhecer bastante gente Aí na estrada Tamo na atividade Um abraço aí pessoal Tudo de bom Vamos filmando aí Os lugarzinhos Que estiver passando aí Aí ele vai passar Pra vocês aí Tô filmando uma resolução Mais baixa aí Porque a minha internet Tá meio lenta Acho que ela tá em 720 Mas ela fica em HD Eu acho que fica Resolução Acho que fica uma resolução Boa né Dá pra Assistir os vídeos Vai lá embaixo Dá um joinha no vídeo Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito Se inscreva Dá um Tem um sininho ali Clica ali Se você tiver Vídeo novo Você vai receber Uma notificação ali O importante Você tá inscrito aí no canal Acompanhando Não custa nada E incentiva a gente A fazer os vídeos A mostrar Fazer bastante vídeo Instrucional Vou mostrar bastante coisa Diferente pra vocês Criar alguns vídeos Fazer vídeo de humor E a gente vai Continuar aí Bombando o canal aí O jeito da gente fazer Simples E com eficiência Passar tudo O dia a dia Que a gente passa Na estrada Os perrengues As coisas boas As coisas desagradas As coisas que agradam Lugares bons pra parar Lugares ruins Estradas boas Sempre mostrando Uma condição segura Econômica Conservando o patrimônio Da empresa Conservando A saúde da gente Dá um joinha aí Vai ali embaixo Beleza? Um abraço galera Até mais